Mestre em administração pela Universidade Federal de Rondônia e engenheiro elétrico pela Universidade Federal do Pará, Jorge Elahá, é espírita desde 1980. Ele é atuante em atividades da juventude espírita, trabalhador das áreas de estudo doutrinário e também na unificação do Movimento Espírita junto à Federação Espírita de Rondônia, onde faz parte da sua diretoria. Jorge é expositor espírita e viaja por todo o país divulgando a mensagem do Cristo, sempre com palavras de amor, esperança e estímulo para atingirmos nossos propósitos reencarnatórios. Aqui no CIMESP, Jorge está lançando o seu primeiro livro, Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, que estará autografando na nossa livraria. É com muita alegria em nossos corações que recebemos pela primeira vez no CIMESP, Jorge Elahá, que abordará o tema No Linear de um Mundo Regenerado, um só repanho. O CIMESP, Jorge Elahá, que abordará o tema No Linear de um Mundo Regenerado, um só repanho. O CIMESP, Jorge Elahá, que abordará o tema No Linear de um Mundo Regenerado, um só repanho. Boa tarde para todos nós. É uma honra e um prazer muito grande estarmos aqui, realmente. Primeira vez no CIMESP, é a primeira vez em Recife, é a primeira vez em Pernambuco. Então, é a primeira vez que eu ando por essas terras da Capitania. Muito obrigado. A doutrina espírita nos assevera que no processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução dos espíritos, nós passaríamos, segundo essa mesma ideia, esse mesmo princípio, por uma escala de mundos habitados que se encontra no capítulo terceiro do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. São cinco os tipos de mundo. Todos conhecem mundos primitivos, provas de expiação, regeneração, ditose e mundos celestiais. Só que quando a gente enumera esses números, esses mundos, assim, colocando a mão, nem fica muito bom. Não fica uma imagem boa, porque, na verdade, para que ficasse bem representado, a gente deveria ter membrana de um dedo para o outro, assim, para que a gente não saltasse de um mundo para o outro, como se as membranas fizessem a ligação de um estágio para o estágio seguinte, porque não existem saltos. Processo de evolução dos mundos é um processo que é mais parecido com uma rampa do que com uma escada. Nós não temos, na verdade, segundo a visão da doutrina espírita, a expectativa de que a gente, de repente, durma num mundo de provas e expiações, e no dia seguinte, como se nós fôssemos milho de pipoca, a gente acordasse já em mundos de regeneração. Não. Não é dessa forma que a doutrina espírita nos apresenta seu conteúdo. Existe, na verdade, um lento processo de transformação nessa dinâmica. E muitas pessoas estão muito interessadas em saber a data em que a gente vai ingressar na regeneração. Então, uns disseram que foi em 2012, 2019, 2021. Não, seria em 2057. E aí a gente vai criando uma série de datas. Hoje eu vou dar a data aqui. Só que eu não vou dar a data para todo mundo. Eu vou dar a data só para aqueles que me disserem quando foi que a transição começou. Quem me disser que dia começou, eu digo que dia vai terminar. Quando começou? Começou no ano 2000, na virada do milênio. Não. Na segunda metade do século XX, que foi quando teve muita mudança. Não, pode ter sido no século XIX, né? Que teve tanta mudança, codificação kardeciana. Bacana. Ou terá sido no renascimento, quando o conhecimento voltou a iluminar a humanidade. Ou terá sido quando Jesus encarnou na Terra. Não há data, gente. Não existe data marcada para o início, porque é um processo contínuo. Nós estamos num processo contínuo de transformação. Não existe uma data específica para a gente dizer. Começou aqui. Nós temos vários marcos. É verdade. Nossa, a vinda do Cristo para o planeta foi um marco extraordinário. Mas o renascimento também tem a sua relevância. A Revolução Francesa tem. O processo de codificação da doutrina espírita também tem. As mudanças acontecidas no século XIX com o século das luzes também tem. As transformações sociológicas profundas do século XX também tem. E no ano 2000, as pessoas sempre marcam, né? É como se fosse uma data mística. Ah, não. Ah, não. A mil chegarás e de dois mil não passarás. Só que dois mil vai até 2999, né? Essa é uma profecia que, na verdade, é lá das tradições católicas, lá do milagre de Fátima, quando aquelas três crianças teriam avistado aquela entidade que se manifestou para ele, se apresentando como Maria de Nazaré. Então, nós temos uma quantidade muito grande de marcos para representar isso. E seria muita pretensão nossa descobrir os segredos do universo quando o próprio Cristo disse que ninguém saberia a data em que isso aconteceria. Fica mais fácil a gente compreender que essa data não existe quando a gente lembra que a Terra já viveu uma outra transição planetária. É verdade. Nós já saímos de mundo primitivo para ingressarmos na condição de mundo de provas e expiações. Sim, quando a humanidade saiu da pré-história para ingressar na história, nós nos desatrelamos da parte da nossa história como mundo primitivo e ingressamos no segmento chamado provas e expiações. Ali houve uma transição planetária. Quem olhasse a Terra no período pré-histórico não reconheceria a Terra no momento presente. Então, houve uma mudança. A sociedade da pré-história é diferente da nossa sociedade. Onde a gente enxerga essa mudança? Os estudiosos tentaram encontrar um parâmetro, mas sempre um parâmetro, um parâmetro que foi inventado, não é? Poderiam ter dito que foi quando o homem criou a noção de Estado, mas não foi. Quando o homem passou a habitar em casas, saindo das cavernas, mas não foi. Foi quando nós construímos as noções de família, também não foi. Então, quando é que a gente estabeleceu, do ponto de vista técnico, o momento no qual o homem sai da pré-história para ingressar na história? Segundo, aquilo que ficou consensado entre os estudiosos de história, esse marco é a escrita. Quando, por algum motivo, um povo apresenta uma maneira qualquer que seja, de hieróglifos, escrita com neiforme, em tabicas de argila, sei lá, não interessa como, mas ele grava em caracteres aquela informação para que outros adiante consigam ler aquele conhecimento, aí considera-se que o povo saiu da pré-história para a história. Aí eu perguntaria, qual foi a data que o homem saiu da pré-história para entrar na história? Tem? Não tem. Pois é, não tem a data de saída do primitivo para o mundo de provas e expiações e a gente quer uma data para sair de mundo de provas e expiações para a regeneração. Também não vai ter, gente. Também não vai ter. Sabe por quê? Porque, da mesma maneira que no primeiro episódio que nós vivemos aconteceu um processo de transformação que não foi no planeta inteiro ao mesmo tempo, aconteceu em um lugar e outro não, ou seja, a humanidade não cresce toda por igual. Nós temos alguns lugares do planeta que avançaram rápido com a escrita, Suméria, Egito, aprenderam rápido. Outros lugares da Terra demoraram mais para sair da pré-história, mas foi esse mecanismo de saída lento, gradual, que foi acontecendo e promoveu a transição nossa, em que a gente se desembaraçou da pré-história e começou a experimentar os episódios da história em si. E agora nós estamos diante de uma nova etapa desse tipo. Agora a humanidade vai experimentar uma nova transição, um novo momento no qual ela vai se desligar, vai se descolar das características anteriores para começar a ter as características novas. No mundo primitivo era muito fácil, porque o mundo primitivo era um mundo onde o quê? Pré-história. Então, predominância da natureza animal sobre a natureza intelectual, ainda não existem discussões do ponto de vista moral. Na pré-história não tem discussão moral. A discussão ainda é para o desenvolvimento da inteligência. Então, a gente precisa desenvolver esse mecanismo para que a gente consiga avançar. Eu preciso, para sair da pré-história e ingressar na história, desenvolver inteligência. Eu só preciso de uma chave. Uma chave para sair da pré-história e ingressar na história. Inteligência. Se eu conseguir ter raciocínio, desenvolvimento intelectual, compreensão das coisas, razão desenvolvida, aí nós vamos ter, consequentemente, uma presença mais efetiva do ambiente espiritual sobre o ambiente material. E isso significa dizer que nós estamos aptos para ingressar num segundo período dessa nossa história. Mas, quais são, assim, essas características que o mundo de provas e expiações tem para que a gente possa dizer, realmente, a gente sair da pré-história mesmo? É só olhar o mundo em nosso terredor, tá? É só olhar, tá? Cheio de informações que nos ajudam a perceber isso. E a gente, se quiser olhar isso com mais vagar, nós vamos perceber, quando a gente consulta o livro Evangelho Segundo Escritismo, capítulo 3, em que os Espíritos definem o que é um mundo de provas e expiações. Eles vão dar lá sete características dos mundos de provas e expiações. São sete pontos que Kardec destaca e que são o grande motivador para que a gente diga estamos no mundo de provas e expiações. Característica número um. São muito inteligentes. extremamente inteligentes. Constroem os gênios, máquinas. Têm uma tecnologia extraordinária. Um domínio das ciências de maneira muito efetiva. E isso é uma característica nossa. A gente tem, realmente, ninguém pode negar que o nosso desenvolvimento intelectual, ele é muito grande. Então, a gente tem essa característica. Característica número dois que a gente possui. Segundo, para ter, ser um mundo de provas e expiações. Além de ser muito inteligente, os Espíritos de provas e expiações são muito maus. Muito maus. São cruéis. Se vingam. Guardam mágoa. Têm ódio. Têm rancor. Gostam de me ver assim. Deixa. O que é dele está guardado. Então, se a gente tem o hábito de ter esse tipo de comportamento, e de ter aquela vontade de se vingar das pessoas, nós temos já um segundo ponto aí, de um planeta de provas e expiações. Vai bater a cartela no bingo, mas essa seria a segunda pedra para a gente ser de provas e expiações. Terceira característica. Por serem muito inteligentes e por serem maus, constroem sociedades perversas, desiguais, cruéis, sociedades marcadas pela desigualdade social, pela violência, pela falta de amor ao próximo, sociedades marcadas por uma série de dores profundas. E existem muitas pessoas, que não são espíritas, né? E que dizem assim, eu não acredito que Deus exista, porque se Deus existisse, não tinha essa sociedade desigual que o mundo experimenta. Mas aí vem a pergunta, foi Deus que fez essa sociedade ou foi um homem que construiu esse modelo de sociedade? Então, isso quer colocar nas costas de Deus uma responsabilidade que é nossa. Vamos nós que edificamos esse modelo de sociedade e achamos que está bom, porque ninguém está preocupado em querer mudar. Então, porque está bom. Mas a nossa sociedade, ela é uma sociedade cruel, perversa, marcada por uma série de desigualdades, um conjunto muito grande de dores que a gente possui. Essa é a terceira característica. A quarta, para ver se a gente mata mais essa, nos planetas de provas e expiações, existem provações inimagináveis, expiações dolorosíssimas, profundamente amargas, que quando nós olhamos, nós nos compadecemos da imensidão, do fosso de sofrimento que algumas criaturas experimentam. isso também é uma característica dos mundos de provas e expiações. A crueldade da criatura humana acaba produzindo esses processos de sofrimento. No livro Reflexões Espíritas, no capítulo 18, uma mensagem assinada por Viana de Carvalho, Ele vai nos trazer uma informação muito preciosa. A informação de que os pobres da Terra não são apenas os ricos de outras existências. E tem muita essa leitura dos Espíritas, não é? O que é pobre hoje? Foi rico no passado. Se somar todo mundo que é pobre hoje, não dá o jeito que teve na história da humanidade todinha. Então, não dá para ser só esta causa. Existe uma segunda causa que também produz o sofrimento, a desigualdade, a pobreza, que é a crueldade humana. Nessa mensagem, Viana de Carvalho fala que no modelo de desenvolvimento das criaturas, existe um mecanismo da lei em que os mais frágeis são trazidos para conviver com os mais fortes, para que os mais fortes protejam os mais frágeis e abram perspectivas de crescimento para eles. Essa é a proposta. Mas o que acontece? Nem sempre isso dá certo, porque às vezes nós, por sermos cruéis, coraçãozinho duro, a gente vendo uma pessoa mais frágil, explora, engana, trapaceia, escraviza. Então, ao invés daquele que tem mais conhecimento, servir de instrumento propulsor do progresso do outro, ele destrói a felicidade dos companheiros e se atrela, na lei de causa e efeito, a sofrimentos desnecessários. Então, ele reencarna-se como pobre, mas nem todas as situações de pobreza que a nossa sociedade experimenta são situações expiatórias. tem muita pobreza expiatória, provacional, pobreza que decorrem desse mecanismo através do qual o homem, explorado pelo próprio homem, acaba se tornando uma massa de manobras, gerando os bons sons de miséria e de sofrimento que a nossa humanidade possui. Quem não perdeu a conta, eu já falei quatro já. Eu disse que são inteligentes, mas que são maus. disse que eles constroem sociedades perversas e disse que as expiações são profundamente dolorosas. Está certo ou eu me perdi? Está certo? Muito bem. Quinta característica que esses indivíduos possuem, desinteresse das coisas espirituais. É uma sociedade marcada por um desinteresse nas coisas do Espírito. E aí certamente a gente vai dizer assim, não, né? Tem tanta gente nos templos religiosos, tem tanta gente seguindo determinadas religiões, tem muita gente que segue uma religião na Terra. É verdade. Não é que tem mesmo? A grande pergunta é estão fazendo lá o quê? Estão indo atrás do quê? De servir a Deus ou ser servidos por Deus? Fazer um culto externo para agradar ao Senhor e tirar uma vantagem pessoal? Olha como a minha vida está boa. Olha só agora, porque até de carro. Deus está me abençoando. Naquele modelo de que tudo que Deus pode fazer por nós se restringe a questões materiais. Como se de repente Deus estivesse interessado em nos fazer prósperos e ricos. Esse realmente é um modelo que a gente encontra até no Velho Testamento. Uma proposta de nós imaginarmos que a nossa condição de felicidade seja ser rico, ser próspero, ter vida longa, ter saúde. Mas esse modelo é um modelo que em certa maneira ele colidiu com a mensagem cristã. Aonde Jesus dizia que aquele que viesse após ele que negasse a si mesmo. Negar a si mesmo é fazer a ruptura com todos esses interesses materiais. Primeiro você tem que negar a si mesmo. A primeira coisa negue-se a si mesmo. Pare de ter interesse pessoal. Primeiro. Segundo. Tome sua cruz. Ou seja, assuma seus compromissos. Assuma sua família complicada. Assuma as dificuldades que a vida possui. Não fuja dos compromissos reencarnatórios que temos. Aproveitemos das experiências do corpo difícil, da solidão afetiva, das dificuldades que a vida traz, das nossas lágrimas, as vezes tão importantes para o nosso crescimento. Sem revolta, sem desespero. Então, fazer esse segundo movimento é muito importante. Então, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. e depois me sigam. Porque para poder levar a cruz, colega, só com Jesus na causa. Porque às vezes está tão difícil. Ai, como é difícil, meu Deus. A gente busca o entendimento daquilo que o Cristo nos aconselhava e a gente se fortalece para o embate do cotidiano. Então, a proposta que a gente vai encontrar na doutrina espírita é essa. E a gente vai procurar o reforço nas palavras de Jesus exatamente porque a doutrina espírita ela vem validar a mensagem de Jesus dando a razão pela qual temos que perdoar, temos que amar, temos que persistir, temos que não desistir, temos que perseverar no bem. Então, a gente tem uma explicação espiritual que fundamenta as palavras de Jesus daí porque se conceitua o Espiritismo como o Cristianismo redivivo. Ele botou vida de novo naquela mensagem que havia enfraquecido, que havia perdido força pela falta de fundamentação dos princípios que esforzava. Então, nesse momento em que a gente vai olhando as características dos mundos de provas e expiações a gente vai percebendo que a gente tem todas essas características. nós temos todas elas, todas as quatro primeiras que a gente já colocou e temos essa também, essa característica nossa de descrença, de sermos tão estranhos porque a gente se aproxima da religião, coloca uma roupa mas por dentro, como diz o Moacir Franco, é minha cara, eu mudei minha cara mas por dentro eu não mudo. Então, assim também a gente muitas vezes se mostra do lado de fora com um hábito religioso mas por dentro não. E faltam duas últimas características dos mundos de provas e expiações. A penúltima delas é que nós somos espíritos endurecidos teimosos demais porque tudo bem que a gente fosse mal tudo bem que a gente construísse sociedades perversas tudo bem que nós experimentássemos dores imensas tudo bem que a gente fosse realmente assim, né desse jeitão arredio com relação a Deus mas depois de tudo isso era pra gente não ser endurecido mas o que diz na literatura espírita é que os espíritos de mundos de provas e expiações eles são endurecidos eles não mudam gente é muito interessante o cara sofre desgraçadamente meu Deus eu não aguento mais eu não aguento mais eu não aguento mais aí é vamos refrescar um pouquinho aí pronto agora eu estou bem agora eu posso me vingar do que ele está fazendo comigo já estou melhor então assim é muito estranho porque a gente encarna reencarna 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 e não muda é uma característica muito estranha porque as experiências do mundo de provas e expiações elas parecem assim tão duras por quê? porque a nossa caixa é pura mesmo por que é tão dura? porque a gente é tudo se a gente fosse mais molinho a experiência era mais molinha é porque a gente é muito duro que a experiência tem que ser igual aquele quebra-nozes que a gente bota dentro e puxa na alavanca creca pra ver se quebra a casca pra acessar o que tem dentro porque nós somos bem complicados é difícil conseguir acessar esse coquinho de babassu que a gente tem dentro de nós nós somos bem difíceis nós somos os espíritos bem feitores parece aquelas mulheres quebradeiras de babassu sentadas querendo quebrar o babassu mas nosso babassu é duro na queda pra poder quebrar então nós somos reconhecidos na literatura espírita como almas endurecidas e a última das características dos mundos de provas e expiações é aquela que diz que nós somos espíritos exóticos quando a gente ouve assim a briga a velha a gente fica pensando exótico a gente logo imagina que deve ser um espírito com três olhos cinco mãos duas antenas exótico exótico não é isso exótico significa veio de outro lugar se eu trouxer aqui um um suco de cupuaçu pra vocês vai ser tão estranho né que o cupuaçu é uma fruta exótica aqui lá em Rondônia não é não em cada esquina tem um pé então assim o que é exótico num canto é comum no outro os espíritos de provas e expiações são exóticos porque eles são endurecidos o que que acontece vem o período de provas e expiações e eles não amolecem aí eles são o que migrados pra outro lugar parece que é de exótico vieram de outro canto aí migra pra outro lugar então aqui vai amolecer aí bota na panela de pressão dá aquela fervura quando abre duro do mesmo jeito migra de novo então é comum os espíritos de provas e expiações migrarem de mundo pra mundo à medida em que os mundos onde eles estão evoluem e eles ali tinhosamente não querem mudar nós estamos novamente num período de provas e expiações nós estamos de novo numa etapa dessas não sei quantas a gente já experimentou anteriormente não sei mas a gente precisa desenvolver as características para ir para o mundo de regeneração que é o próximo estado e eu tenho certeza que está todo mundo querendo saber o que eu preciso ter para poder fechar a cartela da próxima etapa né eu disse que eram sete características de provas e expiações pois não é que são sete também de regeneração existem na literatura de kardec capítulo terceiro item 16 e 17 sete características que estão colocadas ali que a gente precisa ter para ingressar no mundo de regeneração quem anotou os sete primeiros anote os sete seguintes agora o que que eu preciso ter para que eu diga gente eu acho que eu consegui ou eu não consegui lá vai primeira característica mundos de regeneração não são mundos superiores que tem muita gente que acha ai o mundo de regeneração a gente vai andar volitando e vai não vai não vai não vai não não vai não vai fazer isso lá no mundo ditoso no mundo de regeneração não tem essa conversa não mundo de regeneração não é mundo superior mundo de regeneração são mundos que estão numa fase intermediária da evolução se a gente bem percebeu são dois para baixo no meio e dois para cima então é primitivos e provas de expiação são abaixo prova o outro de regeneração está no meio ai eu tenho mundos ditosos e mundos celestiais para cima ele está bem no meio ele está ali e quando a gente lê a definição dos mundos logo no comecinho do capítulo lá pelo item 3 4 da obra ele define algumas características logo de cara dos mundos e ele diz o seguinte que os mundos de prova de expiações esse que nós estamos o mal sobrepunja o bem o mal sobrepunja o bem quando ele vai falar dos mundos de tosos que é o estágio seguinte ao de regeneração ele diz o bem sobrepunja o mal então se no prova de expiações o mal sobrepunja o bem e nos mundos de tosos o bem sobrepunja o mal o que acontece no mundo de regeneração se iguala né então não é um mundo assim que a gente não é pode tirar essa ilusão de que mundo de regeneração não é mundo de regeneração é uma coisa que eu vou dizer o que é então primeira característica não é o mundo superior se não é o mundo superior está mais fácil da gente chegar lá beleza está mais fácil segunda característica os corpos são iguais aos nossos oxe oxe se os corpos são iguais e o mundo não é superior significa que a gente já tem toda a estrutura orgânica para o mundo de regeneração faz sentido estou dizendo e não é porque então não é pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé o sapo não lava o pé o sapo não lava o pé porque não quer porque não quer nós não estamos num mundo de regeneração porque a gente não quer porque não é o mundo superior não é o mundo superior e segundo os corpos dos mundos de regeneração eles são idênticos aos nossos não precisa esperar nenhuma mutação nenhum processo de evolução vai perder vai perder todos os dentes vão cair vai ficar só um dedo na mão que é para apertar botão não é não precisa mundos de regeneração as estruturas orgânicas elas são iguais para quem é da área da informática eu vou deixar mais claro o hardware é o mesmo o que muda é o software é o software que muda não é o hardware o hardware é o mesmo então a primeira das características ele não é superior e a segunda é que os corpos são idênticos e a terceira diz o seguinte tudo bem Kardec falando tudo bem não é o muito superior não é o muito superior tudo bem os corpos são iguais aos nossos mas tem uma vantagem ele se parece com uma instância de descanso um local de alívio um local onde ainda não seja superior os espíritos descansam das batalhas terríveis dos mundos de provas e expiações nesses mundos as pessoas podem confiar nas pessoas legal né pense no mundo que não precisa ter chave tranca senão vou roubar não precisa trancar ninguém vai levar ninguém vai levar vou fazer uma comparação grosseira o mundo de regeneração ele parece muito com esse nosso ambiente aqui com o semestre é desse jeito os corpos são os mesmos ninguém aqui é espírito superior mas as pessoas elas não estão interessadas em pegar o que é dos outros se alguém esquecer um relógio no banheiro o que vai acontecer só esqueceram esse celular no banheiro olha uma pessoa esqueceu tal coisa então esse ambiente de cumplicidade de respeito uns pelos outros é o que marca os mundos de regeneração então é uma instância de alívio pelo fato de não ser aquela coisa aquela pressão danada mas Kardec diz no mundo de regeneração os espíritos ainda tem suas expiações ninguém pense que quando for para o mundo de regeneração não vai ter mais nenhum carmo assim vai ainda tem muita coisa só que os conflitos que a gente vai passar no mundo de regeneração são conflitos que não são conflitos globais gerais são conflitos individuais hoje a gente tem graves problemas de fome multidão de pessoas morrendo de fome desigualdade social absurda nós temos um problema de guerra nós temos desrespeito ao meio ambiente nós temos uma série de coisas escandalosas no planeta no mundo de provas de regeneração a tendência é que isso não venha a acontecer mas a gente vai continuar tendo em casa nossas dificuldades ai meu irmão é tão difícil gente ele usa o meu desodorante é rolon essas coisas essas coisas essas coisas vão continuar existindo a gente vai continuar tendo os nossos probleminhas vai continuar tendo porque isso nós não somos ainda espíritos superiores então essas três características elas são muito importantes para a gente entender o contexto da sociedade como será repetindo não é muito superior segundo os corpos são semelhantes aos nossos e terceiro há uma sensação de alívio vivendo nesses mundos agora vou contar outras três características que são do indivíduo tem que ter essas três características para entrar se tiver só duas eu ia ficar com um pedaço para fora um pedaço para dentro não dá você tem que ter as três ok evangelho segundo espiritismo capítulo terceiro item 17 primeiro parágrafo finalzinho primeiro parágrafo lá diz assim os espíritos dos mundos de regeneração serão espíritos que terão vencido quatro imperfeições morais que assolam o mundo de provas e expiações para que ninguém esqueça as quatro imperfeições você escreve ópio na vertical letra O com acento letra P e O ópio na vertical e aí saem as quatro imperfeições que Kardec cita do O com acento saiu ódio do P saiu as paixões do I saiu a inveja e do outro O saiu orgulho então ódio paixão inveja orgulho seriam quatro imperfeições que nós teríamos que vencer para que a gente conseguisse ingressar nessa nova etapa ai de nós se não conseguirmos fazer isso não é que a gente vai chegar lá com isso tudo resolvido ixi não tenho nenhum pingo mais de ódio um pingo mais de orgulho não tem porque não é espírito superior só que a característica do mundo de regeneração é o firme desejo de mudar é a verdadeira vontade de ser diferente observe o mundo é de regeneração não é de regenerados é o mundo onde a criatura vai fazer a sua regeneração então o mundo de regeneração é onde você vai exercitar a vitória sobre essas quatro características ainda diz mais nesse parágrafo diz que para resumir os quatro ele diz assim para vencer os quatro tem um sentimento que é o antídoto dos quatro muito simples de dizer difícil de viver chamado amor então é assim para que você ingresse no mundo de regeneração a gente precisa desenvolver o amor o amor então é aquilo que o Zezé de Camargo já sabia né ele já tinha muito tempo ele já sabia o que é que a gente precisaria para ingressar no mundo de regeneração né é o amor o amor é o amor essa é a condição essencial gente nós não iremos ingressar na regeneração sem amar para entrar no provas expiações era só uma chave inteligência para poder passar agora precisa de duas tem que ter inteligência é claro tem que ter desenvolvimento da intelectualidade e o aspecto da moral desenvolvimento do amor quem não desenvolver essa parte do desenvolvimento do amor vai para o cantinho do pensamento não vai para a próxima etapa não tem como você ingressar no mundo de regeneração se você não desenvolveu os sentimentos do amor não tem como aí vai acontecer o que? ué espíritos exóticos não deu vai para o canto e repete a experiência gente Deus não está com um pingo de pressa ele quer que a gente aprenda a amar então se a gente não aprendeu repete a experiência não aprendeu repete e por que essa insistência de aprender a amar porque o amor é a condição essencial para que o espírito seja feliz não existe não existe não existe um só espírito no universo infinito que seja verdadeiramente feliz sem amar então se a gente caminha para a felicidade eu tenho que obrigatoriamente aprender a amar até essa pessoa que você está pensando agora também também mas vai ter tempo vai ter tempo vai ter tempo né a gente não precisa sair amando a pessoa na primeira vez ela renasce como filho renasce como irmão aí vem como pai depois vem como mãe né e a gente vai aprendendo a conviver debaixo do mesmo teto vai briga e a mãe da gente minha filha é seu irmão e a gente tem que aprender a lidar com isso então é o processo sem pressa do qual Deus se serve para que os espíritos aprendam a amar essa é a condição inarredável para a felicidade das almas aprender a amar então nessa primeira característica que a gente tem na questão da personalidade está a vitória sobre essas quatro você anotou minha filha anotou né então ali está escrito o que ódio paixões inveja orgulho decorado já está né só falta já dizia aquela música do Beto Guedes né a lição nós já sabemos de cor só nos resta aprender então de cor a gente já sabe agora só falta viver isso aí muito bem então essa é a primeira mas são três qual é a segunda a segunda é a seguinte está lá não sou eu que estou inventando está lá no evangelho segundo o espiritismo segunda característica da personalidade eles lutarão por uma sociedade mais igualitária quem não luta por uma sociedade onde exista menos divergência perdeu o carimbo no passaporte nós precisamos ter uma sensibilidade para aqueles que são os excluídos para os que não tem a oportunidade nós temos que ter esse olhar nós temos que ter a habilidade de construir uma sociedade em que a gente consiga inserir as pessoas ter um olhar de misericórdia sociedade com desigualdades que não oferece oportunidades não coaduna com o mundo de regeneração precisa ter isso é claro que eu digo agora tem uma outra coisa também sociedade que não acredita em Deus também não vai para a regeneração então se de repente você tem uma sociedade que quer fazer uma sociedade toda igualitária com ódio de Deus pode esquecer pode esquecer não se constrói sociedades felizes sem Deus quisemos tanto afugentar Deus do nosso pensamento desde o início do século XIX perseguimos a religião destruímos todas as ideias que tentavam apresentar o homem o valor da fé massacramos a religião e construímos uma sociedade hoje que foge da existência da religião da fé dizendo que nós seremos mais felizes sem esses conceitos cadê a felicidade que foi prometida os nossos índices de suicídio estão como nunca não caminha sem Deus debochar da fé atacar templos religiosos atacar os valores religiosos não permitirá não permitirá que possamos construir a sociedade do futuro então vejam que eu tenho de um lado a necessidade de uma sociedade igualitária sim é verdade eu tenho um lado meu um lado um meu lado que me diz olha você tem que fazer uma sociedade melhor mas eu tenho um outro lado meu que diz sem Deus não vai então nós temos que construir esse binômio entre Deus de um lado e a preocupação com o próximo do outro e a gente observa na nossa sociedade uma certa polarização em termos dessas ideias os que defendem uma sociedade igualitária nem sempre tem o olhar para Deus e muitos daqueles que defendem a sociedade com Deus não tem o olhar para a sociedade igualitária o que está escrito no livro o Evangelho segundo o Espiritismo é que para ir você tem que levar duas asas juntas você tem que levantar a asa do amor ao próximo e levantar a asa da fé para que essas duas consigam caminhar só que como é que você faz o diálogo se essas duas forças se odeiam se contestam se atacam se agridem e não se suportam a gente precisa de um ponto onde elas possam dialogar e esse ponto é o primeiro ponto que eu comentei que era a presença da Vitória sobre o ódio de um lado e a paixão do outro eu odeio o outro que tenho paixão pelo meu é o ódio que eu tenho de você pela paixão que eu tenho daquilo que eu acredito é a Vitória sobre a inveja porque eu não tenho o que você tem e do orgulho que eu tenho do que você não tem nós temos que vencer não é bonito isso então é a construção disso centrada na ideia do amor que vai fazer o equilíbrio entre essas duas forças a gente tem que equilibrar as forças então se a gente percebeu como disse Kardec é o amor que vai representar esses quatro sentimentos trazendo para essa lógica palavras eu fiquei com a fé num canto fiquei com o amor representando Jesus aqui no meio e o amor ao próximo do outro lado faz sentido? ficou a fé Jesus e o amor ao próximo que eu vou substituir por três palavras em vez de fé eu vou colocar Deus em vez de Jesus eu vou falar Cristo em vez de amor ao próximo eu vou falar caridade o que é que deu? Deus Cristo e caridade é a bandeira de Ismael para ingressar no mundo de regeneração nós temos que olhar a fé com respeito a ela de um lado tentar uma sociedade equânime mas dialogando através do amor e quem tiver dúvida disso depois procura a questão 841 de um livro dos espíritos onde dá a dica de como é que a gente conversa com pessoas que pensam diferente de nós falta uma característica última só falei 6 disse que eram 7 está faltando uma cadê a sétima? a sétima é um pouco preocupante a sétima disse que os espíritos de regeneração são espíritos falíveis então pode ser que eles se atrapalhem tanto que volta para viver de novo no mundo de provas expiações não é porque a pessoa pegou o carimbo e foi que ela vai ficar dentro do trem que pode voltar pode voltar então não adianta você achar que porque você conseguiu ir para o mundo de regeneração você nunca mais fazer parece a Carlota Joaquina que o pessoal diz que quando foi embora tirou o sapato bateu o sapatinho para tirar o pó e disse desta terra não quero nem o pó então assim não adianta a gente querer fazer isso na terra de dizer aqui eu não volto nunca mas pode ser que volte pode ser que volte pode ser que volte porque precisa e pode ser que volte para buscar os seus amores que ficaram muitos dos espíritos que vão se apiedam dos seus amados e voltam para buscá-los cheios de amor como Alcione para vir resgatar os que ficaram na retaguarda Lívia para buscar os nossos públicos que ficaram para trás sempre as mulheres né mulheres são as mulheres mas muito bem a última dessas é exatamente a possibilidade da gente perder essa chancela de estarmos lá eu tenho certeza que está todo mundo muito preocupado meu Deus será que eu vou será que eu fico minha nossa senhor quero ficar mais aqui não pagar a conta de novo mas olha eu trago uma notícia boa os espíritas não tem o perfil para a migração nós devemos ficar na terra viu é porque está lá na gênese capítulo 18 item 27 qual é a característica dos espíritos que migram os maus não tocados pelo bem são as pessoas que fazem e sentem prazer do mal que fazem nós não temos essa característica quem tem essa característica aquela pessoa diz assim fiz gostei do que fiz e faço de novo esse está com o pezinho para ir está bem bem provável nós não somos assim a gente às vezes até chora ai meu Deus o que eu fiz aí faz de novo mas pelo menos é nós pelo menos somos o mal tocado pelo bem porque a gente chora pede desculpa aí faz novamente mas a gente já tem parece assim um desejo de mudança então o que que está contido na obra básica pode procurar lá depois vocês vão pegar em casa Gênesis capítulo 18 e tem 27 do terceiro parágrafo vai estar escrito assim que os espíritos que não se adequam ao planeta quando ele passa da transição planetária eles ou migram olha que ficou um ou hein ou migram para outros mundos ou migram para outros lugares do mesmo planeta mais atrasados eu confundi vocês então a gente de repente não vai migrar do planeta a gente vai migrar no planeta nós vamos deixar de estar aqui e vamos lá para a Birmânia para Bangladesh para Somália nós vamos para o Afeganistão para a faixa de Gaza vamos para outros lugares ué tem que pregar o evangelho quando a gente fala que o Brasil é o coração do mundo a pátria do evangelho a gente precisa perceber que se o Brasil é o coração do mundo então o mundo é o corpo faz sentido? se o coração é o se o Brasil é o coração o mundo é o corpo qual é o papel do coração para o corpo humano? hã? o que o coração faz? hã? bomba sangue é isso gente nós somos o sangue nós somos o sangue se você se você fosse o governador planetário você colocaria toda a literatura num lugar só tudo em português tanto livro que não dá para a gente ler numa existência inteira e coloca daqui a pouco em outros idiomas se ele é o governador do planeta ele deveria colocar tudo em todos os idiomas por que ele põe mais em português do que qualquer outra língua? porque aqui é o centro de formação de mão de obra nós estamos sendo formados a verdadeira tarefa vai começar na próxima existência daqui é só o treinamento o coração está enchendo de sangue nós somos as hemácias e daqui a pouco esse coração vai bombear bom e vai jogar a gente para o mundo inteiro esse que é o objetivo nós estamos recebendo oxigênio nós estamos as nossas hemácias estão sendo oxigenadas se já preparou aí vem o período da sístole que o coração aperta e as hemácias vão correr o corpo inteiro levando o oxigênio do amor é muito pouco provável que esse investimento todo esteja sendo feito para a gente ir embora do planeta nós não temos o perfil da migração mais essa não é mais a possibilidade para nós migrar ou provável agora migrar dentro do planeta inevitável nós muito provavelmente não seremos espíritas na próxima nós iremos nascer em outras religiões ou fora do ambiente religioso vamos trabalhar na educação na medicina na filosofia tem gente que vai para o palácio do planalto tem um monte de gente nós vamos ser espalhados num monte de lugar dentro e fora do país dentro e fora das religiões dentro e fora do movimento espírita o que nos aguarda é esse nós estamos no limiar do mundo regenerado mas eu não sei dizer para vocês quando isso vai chegar mas tenho certeza que a gente ainda vai fazer essa peregrinação por outros lugares porque segundo o evangelho de Mateus no capítulo 24 versículo 14 diz que a transição só termina quando o evangelho for pregado em toda parte do mundo nós estamos sendo convocados para esse trabalho quem está aqui não migrará da terra mas pode preparar as malas para migrar para outro lugar dentro do nosso próprio planeta muito obrigado e boa tarde para nós agradeço Aplausos